Não consigo, né, escrever, porque nós não conseguimos sofrá-la, mas a chuva, vamos lá, não tem dinheiro a escrever. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Muito bem, meus irmãos, eu vou ler aqui o que vocês vão usar. Então, conceitos e práticas de evangelização é o nosso assunto, o tema é evangelização. Então, nós começamos a falar, eu só recatou assim, definição do vocáculo, ou seja, evangelho, evangelho quer dizer o quê? Novidade, boas novas, né, de Deus para a unidade. Ismos tem a mesma ideia com a ideologia, né, de onde as pessoas formam seus conceitos. E esses ismos, como vocês dizem, tem uma base. Existem a base filosófica, a história, depende do ramo do conhecimento. E nossa base, em termos de evangelho, é uma base teológica, bíblia, a base bíblica. Tá bom? Base bíblica. Qual que é a nossa base para evangelização? É o índice de Jesus. Índice, por todo mundo, pregar a evangelha, toda a abertura, o que é que crê, 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 o que é que crê. É, de imperação do evangelho, né. Índice, isso aqui você não precisa ser pastor necessariamente, evangelista, presbídeos, o diálogo, o governador, o missionário, o líder. Quem se converteu um mês, já pode evangelizar. Porque é comissão geral. Comissão geral para a igreja, tá? Então eu falei sobre a igreja e o Estado, do século IV a século XVIII, vamos colocar assim, a igreja ficou presa ao Estado. Então todas as decisões políticas, todas as decisões políticas, a igreja tinha parte que se contrariasse a igreja, havia um dia entre rei e papa, um andava matar o outro, um andava se conjurar, e já houve assassinatos na história do Evangelho Sul, né. Aliás, grandes guerras se convocaram por causa da igreja, até hoje, né. Falamos no cristianismo, entre igreja e Estado, falamos o que é o cristianismo, o que é a doutrina pura, do Evangelho, falamos das instituições religiosas, que são, dentro do cristianismo existe a cristandade, que você tem, católicos ortodoxos, católicos romanos e os protestantes. E os protestantes, que nós somos frutos dos protestantes, são fragmentados, bem divididos, existem várias denominações, e dentro das denominações como na Sagrada Igreja, existem vários ministérios. Não é para nós entendermos melhor como funciona. Aí falamos, é, do Estado, o papel dele, o papel dele na sociedade. Ele está para trazer educação, segurança, né, a questão de alimentação e saúde. E ele não consegue atender todas as necessidades da sociedade, daí porque é necessário as ONGs e as igrejas. E tem muita igreja que consegue se tornar uma ONG, uma extensão, que até está movimentando com o pastor, desde que se tenha pessoas formadas para a área, o governo libera o dinheiro, porque ele entende que isso vai estar ajudando o governo, na questão de menos criminalização, né, na questão de mais pessoas no mercado de trabalho, até porque as ONGs, sabe o quê? Trazem dinheiro. ensino de línguas, de computador, ensinos técnicos, contabilidade, etc. Nós vimos também sobre igreja e sociedade, o que nós podemos fazer? Muita coisa, né? Visitar, nós temos mais acesso ao nosso povo do que o próprio Estado, porque nós temos, partimos do pressuposto que somos família, e que há mais confiança, não precisa de um crachá de identificação para um cliente ir à casa do outro, e tomar minha café e com essa coisa, né? Bom, vimos também o retrato da sociedade atual. O que é ponto aqui é tópico, o que é traço aqui é subtómico, o que é tópico, o que é tópico, o que é tópico, o que é tópico. Então, o retrato da sociedade atual. Bom, como nós vamos entender a sociedade atual? Ela é uma sociedade do conhecimento, o conhecimento sempre foi importante na vida, mas agora por causa da globalização, em que você apertando um botão, você comunica-se com o Japão. E bom, né? Botão e Japão. Então, assim, essa sociedade do conhecimento, ela exige muito mais do seu conhecimento, reciclagem, o que conhecemos hoje, amanhã já dá mais vontade. Pô, aliás, já é passado, já é ultrapassado. Antigamente não, as pessoas valorizaram muitas bibliotecas, tanto é que hoje não quase existem pessoas em biblioteca, porque o pessoal tem a fonte de pesquisa em casa. Então, e hoje, você percebe que tudo gê tudo para o conhecimento de maneira modificada, de maneira trabalhada, de maneira mais, de maneira melhorada. a pós-modernidade, só vou ver isso aqui, porque é um termo muito usado, pós-modernidade, que é zero, o momento atual em que vivemos. E uma das características, isso aqui eu não falei, eu vou falar, a pedido, da pós-modernidade, é a independência. Todo mundo quer ser independente. A mulher grita independência, aí vira um machismo ao contrário, que é o feminismo. Bate de frente com o marido muitas vezes, na liderança da casa, e a Bíblia me ensina isso. Você pode ser, porque você com o seu marido já são independente, porque um comportamento é o outro. Bom, então, uma das características da pós-modernidade é a independência. E também, o lado ruim, é que uma das características da pós-modernidade é a depressão. Muita gente se presa em quarto, se matando, se suicidando, se matando, gente em escola, o Matheus da Costa Beira, que entrou lá com uma trabalhadora com aquele estudante de medicina, entrou no shopping, você tem esse menino agora aqui, que lá no Rio de Janeiro. Então, assim, isso é um fruto o quê? Da pós-modernidade, que ensina uma filosofia de libertação, de independência, e isso vai contra os ensinamentos bíblicos. Totalmente contra. Nós somos pós-modernos no sentido de de geração, mas não tem sentido de ideologia. Nós temos que continuar com a Bíblia. Porque igreja e Bíblia é um caso sério. Se não tiver Bíblia, se não tiver conhecimento, é difícil. Falei sobre as diferenças entre grupos sociais. Falei sobre as temas urbanos. Então, você tem o adepto do homing-home, do gótico, o necocótico. Você tem o adepto da internet, que é o cybernautas, dos internautas. Cada um uma só linguagem. Ele precisa entender. Aí, aquela pessoa que já tem 40, 50, como que eu vou entender? Faço. Comece a observar o neto, o sobrinho. Troca uma ideia com ele. Conversa com ele. Procure entender. Não impor aquilo que você sabe como valores para ele. Corre um pouquinho. porque eles têm ensinado. E isso vai te ensinar a ajudar o seu filho com o neto. Não é introverter. É ajudar. Porque senão, não dá problema em família. Esse negócio de querer, né? Ajudar. Ajude. Aí, você vai começar a aprender a linguagem porque aí, você consegue ir para onde for para fora. Não é alma? Você tem essa dificuldade porque é uma dificuldade. Você tem o pensamento voltado para uma coisa. Você aprendeu a vida como verdade. Eu tenho um parça. Você não continua ali. Quando você vai dar conflito de geração. Eu já vi gente brigar feio em família. Feio. Eu tenho um tio de quase 60 anos discutindo com o menino de 13, mas foi um pau terrível. Eu falei, gente, isso é conflito de geração. Todo mundo quer ser feliz. O senhor de 60 quer ser feliz no menino de 13 também. Aí, a questão de querer ser independente. De querer ser. Porque ele é fruto da pós-modernidade. Muito bem durado. Então, quando você vai trabalhar isso? Tem que conhecer antes. Porque a forma como que o senhor e a senhora criou o seu filho, que hoje tem 30, 40, tem 20 e pouco, não é mais a forma como eu estou criando o meu. É pela Bíblia? É. Só que eles têm acesso à internet, eles estudam lá na escola, às vezes, ouvem coisas que a minha filha me pergunta direto, eu tenho que ficar explicando. Pergunta para a mãe. Percebe? Tudo isso vai influenciar o seu contato com as pessoas lá fora. Tá bom? Bom, a partir de agora, eu vou falar, muito bem, eu vou falar sobre a igreja, o papel da igreja na sociedade, as práticas políticas, já entro no tópico de prática, sobre as práticas de evangelização. eu já fui cabo eleitoral, já fiz propaganda para o vice-prefeito de Itaú, que quando eu fui candidato a prefeito e não ganhou, e eu usei da minha influência nas igrejas que eu era de regional, eu falei com os irmãos que eu era de regional, e coisas que hoje eu talvez não fizesse mais. Como mais? Você, né, cada momento você está com o pensamento. Então, eu fui às igrejas, eu levei e lhe apresentei o pregador e tal. Eu lancei uma candidatura minha pelo PHS, logo pelo PHS, quem eu vou falar desse partido aqui? Né? Tem uma melhinha, né? Logo quando ele chegou em Itaú, aí eu, no último minuto, quando eu não ia para cartório, eu falei que eu não queria mais porque eu não senti, me chamaram para ser secretário do país, eu também não quis, porque eu percebi que Deus estava me chamando mesmo para a obra de evangelização, de pregações, e eu não podia confundir uma coisa com a outra. Depois que eu comecei a ver pessoas que tentaram entrar pela política sendo ministros, sendo empregadores, não dá certo. Já percebi que não dá certo. Então, mas a igreja tem sim um papel político. Né? E eu entendo que, biblicamente, o papel político da igreja é pelos bastidores. A igreja não precisa necessariamente arrorar a bandeira, levantar a bandeira de um partido. Você pode se filiar pessoalmente a um partido, mas a igreja tem uma mobilização. O papel da igreja é o reino de Deus espiritual. Só que ela pode ajudar nas questões sociais, políticas. Né? Se existe já um partido em atividade que está trabalhando, a igreja pode ver alguma obra social deles e colocar na massa e fazer também com que as pessoas sejam atendidas nas suas necessidades. Tá? Dá pra fazer isso? Dá. Sabe por quê? Porque depois em troca eles vão querer o quê? Vir na sua igreja fazer propaganda, pegar o seu culto, sentar. Né? E a gente tem que tomar cuidado. Quem é líder tem que ter um jogo de cintura terrível, mas o nosso foco não é a política, mas nós temos um papel secundário na política. Tá? Bom, vamos às práticas de evangelização, né? Eu vou falar aqui da assistência social. Bom, é... A cesta básica é um componente que faz parte da assistência social. Tanto é que já virou referência, tornou-se referência quando você vê nos jornais falar o preço da cesta básica aumentou, que ela sempre aumenta, nunca diminui, né? Então, já virou uma referência de dados, de fatores de crescimento econômico, como, por exemplo, também, no meio de bolsa de valores, existem os insumos agrícolas, que eles falam que é uma referência também, que quando aumenta lá a produção no trigo, tem todo um efeito em cadeia, e as coisas aumentam também, né? Então, nós vemos que a assistência social é algo importantíssimo para a subsistência da família. Agora, pense comigo, eu prego o Evangelho do pão da vida, mas para o cristão vir à igreja, ter energia para comer o pão da vida espiritual, ele precisa ter como... o pão da vida